Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base da do lançamento da DLC né lançou para onde é no momento eu estou na sequência do episódio passado porque eu precisava muito tirar daqui essa água poluída e eu preciso fazer isso o mais rápido possível como é que eu não sei por que mais que eu tô usando isso aqui assim né se eu já tenho a energia já disponível já aqui ó não sei por que que eu tô ainda usando aqui eu não lembro se tem algum motivo específico não tem mano na verdade não tem só plugar isso aqui aqui direto e e é isso né e remover isso aqui desmonta aqui desmonta aqui ó não tem por que mais já tá liberado aqui ó a parte do da energia né e agora é copiar essa blueprint aqui de estruturas estruturas e cabos elétricos onde eu posso pegar um que não tá não tá futucado aqui ó é mas é desse lado que eu tenho que pegar então é aqui ó estruturas e cabos de energia aqui ainda não tô usando então posso pegar assim perfeito e aqui é assim aqui 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 e aqui e aí o que não tá para eu escavo não tá para ser escavado eu escavo é isso esse material vai cair tudo lá embaixo perfeito vou mudar uma prioridade para essa área aqui enquanto eles vão fazendo isso na verdade vamos mandar o SAMUCA vamos dar o SAMUCA embora já removeu todo o material que tava aqui né já já removeu beleza dois quilos de oxigênio é já tá carregado né deixa eu até conferir lá do lado de fora sim está carregado módulo tudo certo o tripulante eu não decidi se era o SAMUCA ou se era o João seu João e tripulação é agora escreveu abastecido então eu posso mandar direto ó quando eu mando tudo direto ele apaga o abastecido e aí não lança falar não lança que filha da mãe vou mudar e vou colocar aqui em qualquer lugar pode ser aqui aí ele vai lançar e agora eu coloco ele para pousar direto mano não faz sentido não vai sentir o João tá indo para lá firme e forte vai lá João vai lá mostrar para eles como é que faz aqui já tá tudo construído eu só preciso inverter aqui né esse aqui é tira para baixo e esse aqui é tira para diagonal para um acho que eu errei aqui e eu acho que eu errei a posição o meu Deus do céu mano como é que eu consegui fazer isso não é possível negócio desse não é possível que eu não pus assim né na primeira e não virei para lá né eu sou eu sou idiota aqui e esse aqui assim pronto aí beleza bom agora eu posso pegar esse cabo e e trazer ele diretamente para cá assim vamos dar prioridade para cá para começar a puxar essa água poluída antes que ela me atrapalhe eu vou remover o coletar somente tudo daqui desse cara aqui que é ele que eu tinha jogado para cá o material né o petróleo já voltou para a temperatura ali porque fica trocando temperatura a temperatura com esse lado aqui o tempo todo mas eu quero coletar somente tudo nesses dois aqui ó que eu quero limpar essa área e aqui eu dou um K10 nisso aqui nisso aqui nisso aqui e nisso aqui eu quero todo esse material quente vai lá para baixo aí rapidinho eles fazem a transferência é duplicante para cacete certo eu tirei toda aquela coisa quente que tava aqui eu podia até ok é isso agora eu dou uma isoladinha aqui assim ó assim esse material quente fica separadinho aqui depois a gente trabalha com ele mais importante é fazer isso aqui e agora eu liberei essa área aqui ó que eu não tava conseguindo utilizar né agora tá livre só preciso que eles construam aqui embaixo um pouco mais rápido né que eu não quero que misture aqui ó o frio com o calor opa olha como é que tá aqui já é tome hidrogênio eu vou ter que mudar isso aqui tá eu não posso mais ficar entrando por aqui ó eu não posso mais ficar entrar entrando por aqui mano isso aqui eu ó isso aqui é muito roubado isso aqui é muito é sabe a quando a clay liberou para as abetas serem capturadas pelas para as abetinhas ser capturada pela planta saturno eu não sei se ela tinha noção do que poderia acontecer com o leite game do jogo em termos elétricos energéticos eu acho que talvez não mas também pensando por outro lado né claro é o suprimento de urânio de minério de urânio é não é infinito né ele acaba o minério não tem não tem como produzir minério de urânio no jogo e as abetas precisam do urânio in natura tá inclusive deixa eu até ver uma uma coisa aqui eu acho que o alimentador de criaturas eu tenho algum na tela deixa eu ver se eu tenho algum na tela fala nisso eu não tô alimentando essas mucuras aqui ó eu acho que eu deletei o alimentador delas e aparentemente elas estão com fome são mucuras de pedra então eu posso alimentar elas com rocha ígnea deixa eu ver aqui ó não tem a beta não tem a beta não tem a betinha então eu não posso pôr minério de urânio aqui entendeu então tipo não tem jeito as abetas só funcionam com o minério in natura né tem que tá lá o bloco lá de minério de urânio eu não posso eu posso fazer portas de minério de urânio se eu puder fazer porta de minério de urânio eu posso roubar né hum é eu posso roubar eu posso criar mano eu posso criar meu minério de urânio para alimentar as abetas eu posso trocar de lugar é que se eu escavar o minério de urânio eu diminuo ele pela metade né mas como eu tenho 11 toneladas já de minério de urânio produzido eu posso criar o meu próprio espaço com minério de urânio quer ver vamos fazer o teste aqui ó dar um lugar aí para poder fazer isso aqui que eu tô curioso agora também faço a porta aqui de minério de urânio faço um em volta dela vamos ver com certeza vai dar certo tá com certeza vai dar certo só que aí você vai ser obrigado a escavar o minério de urânio né se você quiser trocar ele de lugar quiser deixar no local específico e você vai perder metade da massa e o e a massa do urânio já é ridícula né a massa do urânio já é eu fiz de minério de cobre tá sabendo legal e Marcelo sabendo legal vai mano desconstruir a porta aí eu vou ter que escavar aqui porque vai ficar com um bloco de cobre aqui agora 200 quilos a diferença que você vai condensar né você vai condensar o seu minério de urânio né porque os blocos do minério de urânio in natura eles são de 100 quilos se eu não me engano deixa eu conferir aqui 95 96 é isso mesmo mais ou menos 100 quilos 100 quilos a lá 100 quilos 100 quilos eles são de 100 quilos in natura e aí quando você constrói a porta com o minério de urânio você condensa 200 quilos e aí quando você tira a porta vai virar um bloco de 200 quilos nossa jana constrói bem jana meu Deus e agora eu venho e faço aqui ó desmontar e com isso eu terei um bloco escavável de minério de urânio ser um bloco natural né entre aspas não não eu não tenho filha da mãe eu fui trolado não dá para fazer com minério de urânio olha aí então a cleita ciente cleita ciente então diz então ela deixa com os outros metais de propósito rapaz da onde vem todo calor assim daqui de baixo né não é que tá bem ralinha atmosfera conforme eu for abrindo aqui agora vai trocando temperatura e vai ficando tudo igual eu remover essa área aqui ó esse negócio aqui não quero nada disso nem disso aí aqui eu vou deixar com três de altura fecha aqui essa área aqui também pode remover tudo tá vendo aqui a gente vai liberando passa uma escada aqui para fazer tudo que tem que ser feito remove isso aqui remove essas estruturas aqui ele já chegou lá chegou né chegou faz tempo ok joão acho que chegou agora pouco que ele tá construindo as coisas aqui agora ele acabou de chegar acabou de chegar mesmo e aí eu vou dar uma cama para o joão aqui agora né que era a cama da já tá já pegou a cama ligeirão eu estabilizei minha meu oxigênio de novo já aqui na base principal é já deu uma subida já de novo já caramba a água poluída que eu trouxe para cá não deu conta hein eu vou fazer o seguinte eu vou espetar essa água poluída daqui e vou levar ela lá para baixo para já começar a usar nas nas plantas saturno já espeta ela aqui ó pimba e desconecto essa aqui pimba tem gente fazendo bagunça porque que fizeram bagunça aí mano tão preso ah não tem como sair daqui beleza posso abrir aqui o leandro também tá preso ali foram salvar ele aí peguei para mim essa área de volta é fez um vaporzinho ali que encostou provavelmente no absalito quente né mas é rapidinho ele vai dissipar é pouca coisa lá ele vai encostando em volta aqui ó e já era a temperatura voltou normal mano olha isso que roubado olha isso que roubado a quantidade de hidrogênio que já tem aqui eu comecei agora isso aqui comecei agora ou eu queria muito trocar esse ninho de abeta para cá para ficar tipo na mesma linha aqui ia ficar muito legal se eu fizesse mais uma mais uma lista aqui né como ó aqui não tem minério de urânio nada ó se eu remover essa área aqui tem duas abetinhas aqui que eu posso lá tem mais uma beta eu acho que eu vou arriscar viu tá vou deixar aqui mais um pouco porque porque eu preciso mexer aqui com a parte do meu mexer com essa parte aqui ó e esse cara aqui não era para ter acontecido isso seca aqui como é que tá a temperatura aqui 11 graus aqui no canto aqui tá menos 22 tá como eu preciso que fazer essa área que fique muito fria eu acho que eu vou fazer a turbina aqui acho que eu vou fazer a turbina aqui eu ia fazer uma outra coisa aqui mas eu desisti né se geyser aqui um então não faz sentido mais isso aqui ó vou fechar aqui assim e aí esse dióxido de carbono aqui depois a gente vê o que faz com ele mais importante é aqui ó fechar isso aqui fechar ali dentro ali depois eu fecho aqui e eu vou usar essa área aqui em cima a gente vai descer esse dióxido de carbono aqui vários quilos de dióxido de carbono então vou isolar aqui assim e vou abrir aqui ó e aí essa área eu vou tirar inteira e aqui vão ficar as turbinas né eu vou mudar aqui essa brincadeira aqui certo então preciso eu preciso de uma turbina aqui né não sei porque eu tô falando um negócio desse tá mas eu preciso de uma turbina eu vou fazer aqui com quatro de altura um dois três quatro pegar aqui ó até aqui aqui eu vou trabalhar com três também um dois três e aqui e aqui eu repito a mesma coisa que eu fiz ali embaixo na verdade é assim né esse bloco que sai mano olha esse hidrogênio que sacanagem do jogo é muita sacanagem a clay não é possível ela tá de plantar de bobeira na favela literalmente bom esse dióxido de carbono aqui não tem nenhum problema inclusive não é o ideal né mas ele não vai me atrapalhar né enquanto ele tiver abaixo de 10 quilos ele não me atrapalha nada se tiver ali abaixo de 10 quilos tá tranquilão Olá primeira turbina por que que ela não tá disponível que tá ancorado nenhum e aí que eu faço agora aqui eu desabilita esse banheiro aqui manualmente que nós vamos vir usar esse banheiro com isso ficou disponível agora deixa eu ver que que ele aprontou aqui é e aqui eu vou mandar trazer para cá permitir o uso manual né permitir o uso manual eu acabei não fazendo a turbina aqui não eu fiz aí acabei não fazendo pior que já tem um pouquinho aqui de petróleo mas eu precisava de um outro material para construir a bomba aqui que não vai vai me estragar aqui tudo se eu tirar esse reservatório daqui que é de aço e fizer a bomba ali em cima eu faço esse reservatório de outra coisa e a gente vai consertando ele então vou desmontar esse reservatório eu preciso voltar a produzir tem um pouquinho de plástico aqui tem 120 quilos mas não é o suficiente vou inverter aqui as coisas opa tá no vácuo aqui hein vamos lá vou entrar aqui ó bonitamente e vou abrir aqui deve tá dormente né sempre tá dormente o vulcão quando a gente precisa do vulcão ele tá dormente tá não esqueçam disso secar isso aqui manualmente ó para pegar todo esse petróleo aqui e levar para lá né para cá é porque tá soltando aqui o petróleo tá por isso que tá que eu tenho petróleo aqui embaixo aqui não é porque eu bombeei para cada um inclusive eu preciso voltar bombear água para cá né Olá essa bomba ela vem aqui né que ela é mais importante do que o reservatório aqui ó pronto enquanto eles vão fazendo lá a gente vai fazendo aqui energia turbina vapor eu não sei porque que a turbina vapor na verdade ela ela produz energia mesmo né mas acho que a turbina vapor deveria tá no nos utilitários ou não tenho nenhum material aqui pá sério não quero fazer de uns 20 aqui ó podia transformar essa área numa sala do vapor né ó já começou a sobrar a betinha aqui enquanto eu tiver minério de urânio disponível aqui para essas abetas irem alimentando o ninho de abeta meu amigo é muito hidrogênio mas é muito hidrogênio mesmo tirando a quantidade de de semente de planta Saturno que eu ainda tenho aqui eu posso colocar todas aqui eu posso disponibilizar todas para produzir hidrogênio eu só vou inverter aqui a passagem porque eu não quero mais que meus duplicantes passem por aqui ó tá o problema é que também eu tô transferindo temperatura aqui né fechar aqui ó e aqui para isolar essas portas para o lado de lá depois eu isolo aqui esse bloco aqui e esses vão entrar por aqui acabei de fazer uma conquista aqui será que foi adequação ao trabalho por 10 ciclos seguidos faz com que cada duplicante da colônia complete pelo menos uma tarefa 20 vestindo um exotragem essa tarefa essa conquista aqui é uma conquista muito bugada essa é muito bugada nossa senhora muito bugada não sei nem como eu consegui fazer ela isolar aqui e aí os duplicantes conseguem passar para lá e para cá então tô em dúvida aqui que eu vou fazer viu isso aqui tudo já posso abrir já que tudo já pode ser aberto já eu tinha que isolar aqui porque essas portas aqui elas estavam conduzindo muita temperatura para o lado de cá e o hidrogênio ele conduz muito bem também a temperatura vai ajudar aqui que ele vai espalhar melhor essa temperatura que tem aqui ó acumulada para o lado de cá mas eu vou abaixar essa temperatura aqui ainda com o encanamento e tem dois duplicantes morrendo de fome porra mas tá difícil aqui também mas aí mais umas barras aí mano agora tá os três morrendo de fome faz lá mano a barra de lama tem alguma coisa para matar aqui que tem um monte de bicho do óleo pode matar tudo aqui é 9 e 10 é aqui que é na fabricação desse churrasco aí toda hora eu esqueço de liberar lá parte da da comida eu vou baixar essa temperatura aqui também deve estar produzindo já plástico né já já tá vou baixar a temperatura aqui também dessa base assim que eu tiver o material eu tenho metal refinado só não tenho plástico falta 20 kg vai ter agora Dudu João Lourenço e o João Vitor estão com fome aí já tá fabricando ali o churrasquinho pronto só dividir aí tem para todo mundo pronto come caramba quando acaba a energia aqui tá dando ruim que entregue de maneira automática aqui esse carvão aqui ó para fazer isso a melhor maneira aqui é colocar um bom como João tá aqui já para construir né colocar aqui um armazenador aqui é um auto coletor aqui ligar tudo isso na energia que eu preciso fazer isso aqui entrar automaticamente o Dudu tá com fome de novo vai comer Dudu tem comida para cacete aí mano aí pronto agora eu tenho material para construir a turbina aqui fazer uma turbina na verdade poderia fazer até duas se eu for transformar isso aqui numa sala do vapor não é uma má ideia transformar isso aqui numa sala do vapor é transformar isso aqui numa sala do vapor é que se for fazer a sala do vapor certo mesmo usar quatro turbinas né para dar aquela aquele gás faz mais minério de de cobre aí vai mano enquanto isso vamos construir nessa parte aqui de dentro aqui é eu não vou trabalhar com essa altura aqui não vou mudar isso aqui é isso aqui também pode sair João Vitor tá morrendo de fome lá porque que é que comida tem e para cá para esse armazenador nós vamos trazer minério consumível e carvão certo tem bastante carvão aqui nessa essa base aqui para gastar nesse planeta quer dizer duas turbinas é mas tem um detalhezinho aqui né que eu tô esquecendo que é o material para fazer o resfriador aquático o ideal é que seja de aço né o ideal apesar do resfriador aquático conseguir chegar até 175 né se eu fizer de minério de alumínio ele aguenta bastante temperatura não 125 né falei 175 tô maluco 125 ele aguenta que é exatamente a temperatura que a turbina começa a funcionar eu preciso do aço então o material mais importante que eu tenho que mandar de lá para cá na na verdade agora é o cal né que eu tenho uma quantidade boa de cal aqui eu posso fazer o aço aqui também mas é mais o ferro mesmo eu poderia mandar para lá o minério de ferro para fazer meu próprio ferro também mas a princípio eu vou mandar manualmente aqui eu mandei para lá uma quantidade razoável já de plástico eu vou mandar para lá ferro e minério de ferro assim ele tá avisando que está bloqueado o caminho porque por causa dessas escadas aqui eu vou tirar essas escadas hoje o ouvido você tá sempre com fome bicho ah não pô é aqui ó é isso aqui que tá bloqueando eu acho nossa então bloquinho artilheiro aqui de rádio raios não tem nada aí tá desbloqueado agora ok nós vamos enviar isto para cá certo e lá esse material eu vou tirar uma dessas plataformas ou não é eu vou tirar pelo menos por enquanto tirar essa plataforma é que não pode cair aqui ó o outro lado tá completamente disponível aqui para utilizar eu tenho bastante minério de urânio nesse mapa aqui na superfície né agora que eu lembrei que é crosta crosta radioativa agora que eu lembrei e eu esqueci da ponte claro né que eu esqueci da ponte para levar água poluída para lá ainda bem que gasta pouco tá agora a única coisa que altera a temperatura aqui dentro é a entrada da água poluída tá a água poluída que tá entrando aqui ela tá entrando a 34 graus e é ela que tá alterando a temperatura aqui bem devagar ela tá fazendo a temperatura que deve subir tanto é que esse bloco aqui que era menos 20 já tá menos 10 cuidado com isso não peraí como é que isso aqui tá vazio ainda como é que não tem nenhum rádio rádio raio ainda armazenado aqui esse troço aqui já tirou ele atirou para baixo e isso aqui capturou ele ele atirou para a direita estranho era para isso aqui já tem rádio raio já já comecei a carregar já eu tenho que mandar para lá também calma que acho que é minério consumível calma aí é isso minério consumível acho que eu tô tendo um problema energético aqui eu tá descarregando é isso que tá acontecendo aqui não tem energia o suficiente para manter isso aqui funcionando a impressora veio 200 kg de vidro aceito a gente já põe ele aqui já já dá um destino não cabe filha da mãe bom aqui tá tudo analisado em volta né então não preciso mais desse cara tá tudo analisado já então é não vou não vou conseguir fazer nesse episódio o o sistema aqui porque eu preciso do aço para fazer o resfriador aquático não tem jeito né mas eu já posso ir adiantando por exemplo aqui a receita né eu vou precisar do ferro né pode deixar ilimitado e vou precisar do aço pode deixar ilimitado também o cal vai chegar também junto eu consigo fazer um pouco de caos que consigo fazer um pouco aqui porque tem bioma de praia e na praia tem fóssil aqui ó eu posso ir adiantando algum cal aqui também fora isso eu tenho o o o o cascudo né o cascudo também também não né a principal fonte de caldo jogo né o cascudo agora né eu já consegui dar uma adiantada já aqui ó na produção de cal mijaram no chão se duplicantes são cada vez melhor bom vamos lá eu preciso colocar aqui nesse episódio não vou conseguir né fazer lá a turbina mas eu preciso dar uma direcionamento aqui para coisa toda que faz aqui o painel solar para ajudar na energia já para dar um gás aí esse planeta aqui também não tem muita luz solar né da noite agora mas eu acho que ele produz mais do que o outro mas mais do que o inicial é fazendo isso aqui eu vou ter caminho para lá não preciso abrir aqui ó o caminho para lá bom então o esse asteroide aqui ele chega 30 mil looks ó ele bate 29 mil looks e já volta ele fica um pouco acima do que é a produção né do do primeiro ele chegou ali a 230 watts se eu não me engano de potência mas tá bom já ajuda já ajuda mas eu acredito que é outros acho que vai demorar um pouco né porque eu vou conseguir lançar aqui 40 vai ser 40 é 10 por bloco agora né são quatro blocos são 40 rádio-ráis por lançamento de 200 quilos eu tô armazenando aqui 21 por ciclo são dois ciclos não vai demorar demais mano vai demorar demais vai acontecer mas vai acontecer muito lento eu vou fazer o seguinte eu já tenho um resfriador aquático trabalhando aqui eu tenho energia o suficiente então que eu vou fazer eu vou meter mais um resfriador aquático aqui no canto eu sou cara de pau assim é como é que tá aqui a temperatura aqui eu vou fazer um pouquinho mais para lá colocar ele aqui eu vou colocar ele no meio aqui depois eu só troco para lá uso a parte de cima aqui mas eu preciso começar a resfriar isso aqui eu não posso ficar dependente desse jeito aqui a entrada aqui a saída uma puxadinha para trás né aí para uma ponte aqui aqui vai um sensor térmico de cano e aqui a gente vai resfriar com água mesmo tá tranquilão a gente só precisa do etanol para manter a comida lá congelada só para isso o restante é na água esse cano é a minha ida então ele vem por aqui e ele vai passar resfriando aqui certo com cano pode ser de chumbo mesmo tanto é que eu vou ter que voltar depois por aqui né então eu não posso usar até o final aqui aqui peraí eu tenho que pensar tem que ir com calma aqui é e aí esse cano ele vai vir por aqui ele vai subir aqui vou pôr uma ponte aqui né que aí o cano vai passar de uma ponte aqui isso deu tempo e aí aqui ele volta por aqui e desce aqui certo água esse cano aqui é o meu cano de água ok sem problema conectar tá aqui em linha reta e aí aqui ele faz uma curvinha e entra aqui também e agora eu preciso de canos radiadores para essa água pode ser de chumbo tá legal fiz o cano aqui em cima errado esse cano aqui tá errado no cano radiador de chumbo aqui tudo certo só precisa da ponte que vai fazer aqui de chumbo porque eu fiz isso aqui eu não lembro aqui é cano normal pô não tem esse biquinho aqui não vai porque eu tava com medo de não conseguir passar aqui pelo canto o medo é ótimo né certo eu vou puxar uma linha pra cá já tá até disponível aqui ó meu amigo quando você tem energia você não tem problema nenhum nesse jogo aqui certo ficou um pouquinho de água aqui dentro aqui não tem problema a gente só põe dois blocos aqui a sala ficou com quanto ficou com 92 e aqui em cima ficou com 4 mil porque não tá né devidamente fechado e aqui eu troco para estação de agricultura aqui e tem uma aqui é o hidrogênio 16 quilos já por bloco aqui ah ah mano isso aqui é muito bom fora isso vai dar comida né e fora isso ainda dá comida você tá de sacanagem comigo quem eu quero ver quem vai falar que isso aqui não é desbalanceado tá tá completamente dentro das mecânicas do jogo não não tem nenhum glitch envolvido tem nada envolvido aqui é só roubo mesmo é só completamente desbalanceado isso aí é eu preciso trazer para cá uma água né pode ser água poluída acho que a minha melhor opção aqui deixa eu só plugar aqui com uma ponte vai uma ponte aqui e uma ponte aqui certo eles conseguem alcançar aqui para construir não consulta inacessível pronto vou subir 9 aqui nessa construção eu quero acelerar esse processo é a pressão ficou boa toquei só precisa isolar né isolar aqui eu preciso jogar aqui pouquinho de etanol aqui para os dois lados da hora né o baldinho de lixo radioativo quando é quando é escovado é na verdade eu não poderia ter colocado a ponte a porta ainda né que eu preciso bombear essa o meio aqui eu nem sei porque tem essa saída de líquido aqui a tá era o removedor de CO2 ligar isso aqui na automação antes que eu esqueça né que eu sempre esqueço eu acho que dá para pôr água poluída viu pôr água poluída aqui sim só quero dar uma limpada aqui dentro muita tranqueira aqui fazer uns bloquinhos aqui de malha aqui aqui ó eu quero dar uma limpada lá dentro lá até vai atrapalhar o meu calor específico lá dentro da sala é que assim o dióxido de carbono já não né não não é uma ideia interessante aqui para cá porque eu preciso de um pouquinho mais de condutividade nesse ar aqui né como eu vou passar os canos radiadores por dentro da planta então acho que não vai ter problema não isso aqui a temperatura toda vez que tiver acima de 0 graus né porque é vai até 5 graus o trigo das neves mas ele cresce a partir de 5 graus vai dar bom vai dar bom vai dar bom confia eu acho que dá para ser na água poluída viu eu vou vou mas vamos na água poluída eu acho que eu não sei se eu tenho etanol disponível deixa eu ver nenhuma entrega nenhuma entrega eu não tenho etanol disponível eu tinha um pouco aqui eu não tenho nada engarrafado de etanol vai na água poluída não tem petróleo petróleo é interessante em petróleo a gente já dá uma brincada já não tem muito tem o petróleo bruto vamos secar esse petróleo bruto aqui agora eu fiquei olha a larva de larva fumegante ovo de larva fumegante aí boa secando petróleo ali agora eu tenho petróleo para jogar aqui vou ter duas bolinhas de petróleo uma de cada lado petróleo bruto tá o b10 e cola nos outros vamos ver o que vai dar aqui se vai dar certo que aí conforme eles for jogando eu vou tirando ok aqui deu certo tirei aqui é aqui não deu tão certo não esse lixo radioativo aqui sacaninhou né porque quando esfriar ele vai e vai embora me sacaneou bonita aqui agora vou ter que secar isso aqui bom aqui tá certo aqui deu certo aqui já era aqui já tá ok pode desmontar dos dois lados aqui aqui já tá ok agora esse aqui de cima me sacaneou cadê o petróleo mano sacanagem não é possível negócio desse ó esse lado aqui tá certo só que quando derreter eu vou fazer aqui esse tá lá mano pera aí vamos vamos organizar organizar isso aqui tá muito bagunçado tira aqui seca tudo tá vamos colocar aqui uma torneirinha pode ser aqui mesmo esse lixo radioativo me atrapalhando aí pô nem 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 emana radiação tá tudo errado no jogo tá tudo errado líquido lixo radioativo sub-10 vai some daqui eu preciso trazer pra cá já pra começar a resfriar ali dentro né é água poluída aqui ó tá na mão e coloca uma ponte aqui ó resolvido aqui meu problema tá resolvido certo agora até aqui eu tenho outro problema né eu tenho que jogar aqui porcaria do petróleo vou fazer um por um beleza dois petróleo bruto uma gotinha pronto só uma gotinha perfeito agora que eu seco daqui para trás e seco aqui dentro também já ficou no vácuo aqui dentro perfeito uma garrafinha de cada lado aqui ó já tá entrando água poluída aqui no sistema e já tá funcionando o bicho aqui ó 12 graus né no próximo giro já é vamos plantar chegou a hora de plantar aqui ó cadê trigo das neves um zero o que aconteceu com os trigo das neves que estavam aqui nossa será que estragou será que a temperatura mudou aqui estragou eu vou ter que mandar alguém lá buscar tá vamos terminar só esse aqui vamos lá é petróleo bruto valentina tá vindo vou fazer um de cada vez que para não dar zica ok uma gota e agora aqui petróleo bruto não tem nenhuma entrega ok eu seco aqui ó mano de onde é que veio essa água poluída aqui o jogo tá de sacanagem comigo esse jogo vamos lá vou tentar de novo aí agora foi pode desmontar pode desmontar pode desmontar e pode desmontar certo agora vamos dar um K10 aqui dentro para limpar tudo aqui dentro certo e aqui coletar somente tudo sub 10 também ver se estou brincando trabalhar agora enquanto eles vão fazendo isso eu vou determinar um lugar para soltar essas garrafinhas porque eu acho que eu não tenho onde soltar garrafinha de água é o seguinte joga aqui mesmo aí beleza falei para limpar eles limpam rapidinho só preciso tirar é deixar aqui dentro no vácuo né eu posso ou bombear né ou eu posso fazer dois blocos aqui ó assim ou fazer uma porta né até na verdade eu tenho que fazer a porta então já faço a porta agora e deixo ela aberta fiz minério de minério de urânio e é pronto como é que tá a temperatura já aqui já tá menos 12 já mano tá atinindo já a temperatura aí é eu acho que eu não posso deixar a porta aqui não tô viajando eu não posso deixar a porta aqui mesmo ela acho que ela na aberta ela não conduz né não então posso assim ela conduz ó assim ela conduz aí se eu deixar ela aberta aberto e aberto fica no vácuo e ela não conduz vácuo Oxi o que aconteceu aqui mano perdi o arloque esse arloque aqui tá me dando trabalho viu esse segundinho aqui tá me dando trabalho ó já estabilizou a temperatura dentro do cano tá estabilizada eu preciso buscar agora a porcaria do trigo das neves né não tem jeito deu ruim bom mas isso deixa para o próximo episódio né aqui já tá bom já temos uma estilingada já aqui na parte da plantação é minha preocupação mesmo agora tá limpinho aqui dentro só tem um pouquinho de água poluída aqui ó pode mandar trazer para cá também e vou tentar de novo aqui jogar o petróleo bruto aqui beleza desmonta aqui agora ficou no vácuo vamos só conferir aqui nos gases né ó só vácuo e vácuo perfeito finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio show de bola tá tá evoluindo bem a gente se vê lá valeu falou olha que coisa roubada é a gente se vê lá é um é é é é